Estamos reunidos aqui hoje, todos juntos com todos esses animais. Calem a boca, animais. Hoje, dois animais... Como é que joga? Galado! Galado! Galado também. Tem um impostor... Galado, não explica! Você tem que fazer as testes e vai ter que plantar bombas. Aí você tem que desarmar as bombas. Entendeu? O impostor mata e planta bombas. É isso que o Nugget falou. Então é com animais, ok? E a gente tem que desvendar o mistério. Então vamos embora, né, galera? O Nugget já explicou, vamos embora. Comecei. Você é um assassino junto com o Nugget! Será que eles estão ouvindo? Se eles estiverem ouvindo, eu vou ficar muito abalada. Ok, eu sou o assassino junto com o Nugget. Então eu e o Nugget temos que agir de maneira tinhosa e de maneira amigável. Eu vou andar junto com o Nugget para todo lado que ele for. Oi, Nugget, eu sou o grande castor e você é arara azul. Ah! Ah! Não? Ih, ele botou uma bomba. Ele cagou uma bomba ali. Ih, ele entrou na nossa bomba. Vou entrar junto. Ui, eu vou sair aqui junto com ele. Vamos, Nugget. Vamos para essa aventura. Eu tenho que plantar uma bomba. Eu quero plantar uma bomba tipo aqui. Vou botar uma bomba aqui, ó. Bem na saídinha. Se o João ver que eu estou parada aqui sem fazer nada e depois eu ativar a bomba, talvez ele saiba que sou eu. Bom, vou sair andando. Eu vou tentar matar alguém. Tem um sanduíche aqui. Eu vou tentar plantar uma bomba aqui. A última bomba, o Nugget já plantou. Ele está pronto para... Sabotou. Sabotou a bomba. Ok. Eu vou tentar desarmar uma bomba. Ou melhor, eu vou matar a mula enquanto ela desarma a bomba. Matei a mula. Saí correndo. Eu vou entrar nesse alçapão. Uou! Ih, o João está aqui fora. Vou sair do alçapão. Será que alguém me viu sair do alçapão? Tomara que não, meu Deus. Posso plantar bomba? Vou plantar uma bomba aqui no caminho. É a melhor coisa que eu faço. Eu já matei um. Um foi assassinado pelas garras do Castorzinho. Tenho que matar mais alguém. Tenho medo de ficar falando isso aqui. Alguém ouvir. Opa, gente. Ai, matei. Copa encontrada. O quê? Opa. Opa, agora eu ganhei. Opa. Opa. Não, não, peraí, peraí. Não, não, não é ele. Não, a gente não brinca em serviço, Guaba. A gente não brinca em serviço, Guaba. Eu juro que não é ele. Eu juro. Não, a gente não brinca em serviço, Guaba. Tudo bem, eu fui ele. Então bota no Guaba pra gente ver se não é ele ou não. Exatamente. Não é ele. Não brinca em serviço. A gente não brinca de assassino aqui, entendeu? A Mara quer tanto mentirar, então quer dizer que é ela. Quando ela quer tirar... Não é o Guaba. Cala a boca com ele, o Dentusso. Pode ser mais alguém. É a Mara. Eu tenho certeza que é a Mara. Olha o Dentusso. Olha o Dentusso. O Guaba brincou de ser um assassino. Ele não era. Ele foi expulso da mansão. Ué, não mostrou? Não mostrou se era ele ou não. Ué, não mostrou se era ele ou não. Preciso matar o João. O João é muito esperto. Se eu não matar o João, vai ser um problema. Eu preciso muito matar o João. Porque se eu não matar o João, o próximo que ele vai suspeitar sou eu. Ok? As bombas foram plantadas. As bombas estão pra explodir em 50 segundos. O João tá aqui? Não, o João não tá aqui. Vamos embora. Vamos embora. Drax também é muito esperto. Preciso matar o Drax também. Matar o João e o Drax. O João e o Drax. É esses dois que eu preciso matar, meu querido. Tem alguém nas câmeras. As câmeras estão piscando. A situação do Castor com o Pana não tá ficando legal. Matar o João. Preciso matar o João. Preciso matar o João. Mas eu não posso matar o João agora. Andando, 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 andando. Ok? Tá todo mundo junto aqui. Menos o Ocho. Eu não tenho missão aqui, não. Eles tão fazendo uma missão junto ali. Tão indo embora. Eu vou dançar junto com a Bárbara. Eu vou ficar com a Bárbara dançando aqui, ó. Grandes amigas dançando. O Castor e a Raposa. Estamos dançando. A Dancinha dos Animais. Isso. O Leão também se juntou aqui pra Dancinha dos Animais. A Dancinha dos Animais. Os animais tão dançando. Aí o João ignorou. Total, a dança saiu correndo e foi embora. Meu querido. Hum, estou de olho em você. Eu fingi que eu tô fazendo esse livro aqui. E eu posso sabotar. Eu sabotei as luzes. Cara, tá escuro, né? Eu posso matar alguém agora que tá escuro. Então é bomba e luz que eu saboto aqui. Você é meu alvo, Jonathan. Você é meu alvo. Na cara dura. Ixi, meu Deus do céu. O João morreu, foi. Caraca. Uau, 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 uau. Uau, era a Mara. Uau, uau, uau. Vocês tinham que escutar minhas últimas palavras. É a Mara. Então tá bom, então tá bom, Gov. Então tá certo, então tá ótimo. Então tá tranquilo. É isso aí. Foi a primeira. É, a Mula foi a primeira mesmo. Passei o facão na Mula. Fiz assim, jacaré. Vamos embora para mais uma missão. Vamos no Get. Ih, eu sou um assassino com a Mula agora. Meu Deus, eu não canso de ser assassino. Esse jogo está querendo ensinar alguma coisa. Parabéns. Eu acho que está sim. Eu preciso matar pessoas inteligentes. A Mula está aqui. Eu preciso matar os mais. Gente dessa parada. Eu vou botar aqui uma bomba na cozinha. Porque ninguém vai comer aqui. Posso matar alguém que está aqui na biblioteca. É o João. Morreu. Entrei no Sapao. Yei. Matei o João. O João foi morto. Saí? Ai, meu Deus. Ainda bem que eu saí na memória. Ah, é o Drax. Nuguete! Nuguete, não! Ele tava morto. Arara Azul! A última, não, entrou a extinção! Gente, Arara Azul, entrou a extinção! Não vai ter Rio 3. Não vai ter Rio 3? Não! Rei Leão também acabou! Gente, acabou o Rei Leão. Por que sou eu, se eu tava no meio? Então, exatamente, você saiu da sala da biblioteca, onde o Drax tava morto, e foi pro meio. Drax, você matou o João! Não, eu desci pra fazer o livro que tinha um hambúrguer e sumi. Somos o Drax. Só se eu fui muito cega, que eu confundi os caras, mas eu tenho quase certeza deles. Eu acho que sim, porque eu tava indo pra fazer o cano, eu achou o hambúrguer. Peraí, o que você poderia confundir é o Drax com o Goaba, porque eles são os mais parecidos. Sim, somente. É, realmente. Eu? Não! Goaba! Eu tava indo fazer o hambúrguer. Serei eu, Jesus? Eu estava fazendo testes. Zé, que testes você tava fazendo? A do chuveiro lá, aquela lá, tava lá no chuveiro tomando banho. Ah, me respeito. Você foi expulso da mansão, ele pegou a culpa pelo meu crime perverso de matar o João. Tô plantando minhas bombas. Ai, meu Deus, será Goaba vai saber que fui eu que plantei essa bomba aqui? Pachorro, tu me matou, né? Au, au, au! Na hora... Ixi, matei o Goaba tentou sair correndo na mesma hora. A mula, eu fui analisar ela. Só que na hora que ela analisou, ela me matou. Mano, eu acho que eu sou tão cúria. Eu tava do meu lado e eu do lado do corpo, ele não falou nada. Não, o Goaba, o Goaba me viu chegando perto dele e ele saiu correndo. Eu sabia que era tudo que eu vi você plantando a bomba. Você saiu e plantou a bomba. Eu sabia, eu sabia que eu ia saber disso. Eu tava ali plantando minha bomba quietinha. Eu fiz ele vai saber que fui eu, vou lá matar ele. Eu já ia apertar no sino, eu já ia apertar no sino. Eu fui pra câmera, aí eu fui apertar no sino. Cala, dentuço. Você pode confiar em mim agora. Eu não vou ser a terceira vez o impostor, né? Que isso? Eu sou a terceira vez o impostor? Eu vou ficar com o Goaba. Vou fazer meu álibi. Ele está girando ao redor do sino, eu vou ficar girando aqui com ele. Poder dentuço, exala entre mim e o Goaba. Estou eu e ele, girando como se não houvesse amanhã. Girando ao redor do sino, porque nós não temos medo de nada. Nós estamos ao redor do sino e nós não tememos. Eu posso matá-la a qualquer momento com poder na minha faca. FACA! FACA! Eu botei o Goaba vivo e eu estou girando aqui. Bora, bote na Mara. Bote na Mara. Eu não quero nem saber. Bote na Mara. Ele matou e continuou girando. Ele estava girando ali. Ele continuou girando. Bota na Guaba. Bota na Guaba. Ele parou, matou e continuou girando. Bota na Guaba. 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 Confia em mim. Ele estava girando ali ao redor do sino. Aí o Goaba nem finge. Você pode tirar a Mara também. Consegui matar ele. Será que ele sabe quem sou eu? Será que alguém vai apertar esse sino? Será que alguém ousa apertar esse sino agora? Eu acho que não. Acho que ninguém ousa apertar esse sino. Ninguém ousa apertar esse sino agora. Estou eu e a Bárbara dançando. Ai, ai. Vamos embora no Getty. Vamos girando no Getty. Meu parceiro me abandonou. Faz silencinho no Getty. Matar a mula. Mantei a mula embaixo do Getty e saí correndo. É a Bárbara! NUGETTE! NUGETTE! Eu vi a NUGETTE e a NUGETTE com corpo. Eu saí de lá. Eu vou falar que estava acontecendo. Eu vou na NUGETTE. A mula estava nos livros e o NUGETTE também. Ai eu subi e o João achou um corpo. É o NUGETTE! Caraca, é o NUGETTE! Bom dia, Bárbara. Tudo bom? A Mare é muito foda. A Mara já está vindo. Bárbara, presta atenção. A Mara é uma cobra. Bárbara, presta atenção! Olha, presta atenção, Bárbara. Deixa eu falar no Getty calado! Você está... Eu não vou calar, até mesmo direito. Você está... Ela é boa, Carara. Eu acredito que vocês fizeram isso comigo. Matar errado, ela é errado, ela vai matar! AAAAAAAA! Eu sei! UUUUUUUUUU! Que ó... Vai, vai, vai Ai, convidado, finalmente Eu sou inocente, ótimo Agora eu posso achar os dois impostores É só eu ter cuidado e prestar atenção Tomara que não seja o goaba, né? Porque ele é um pouco ligativo Eu sinto que ele é um rapaz ligativo, entendeu? Então eu vou aqui fazer essa testa aqui Que eu não sei como é que é Ai, meu Deus, é um quebra-cabeça Gente, eu não sou boa com quebra-cabeças Sou sim, pelo visto Muito boa Bom, eu tenho que sacar Aonde está sendo plantadas as bombas E se eu ver alguém passando por essas bombas Pode ser que seja um impostor Eu acho que é basicamente isso, não é? Eu acho que é isso Tenho que caminhar Eu preciso caminhar Ui, pera que eu tenho uma plantinha pra fazer aqui Eu tenho que achar a planta triste Você está aqui Bombas explodirão, tá? Então as bombas estão Uma na garagem, uma na piscina e uma no escritório A última que foi colocada provavelmente foi a da garagem, né? Mas que é isso? Como é que foi, Zapacoisa? Gente, tinha um corpo morto lá no meio Bárbara moeu? Gente, quem matou a Bárbara? Ararazul, foi você? Começou, né? Começou Ararazul, você está nervosa? Eu fiz apenas uma pergunta É 10 anos pra quem votou na mala comigo Vamos, 10 anos, pra cada um 20 pra quem votar no João 20 pra cada um pra quem votar no João 40 reais e um jogo na skin 55 reais e a skin do Valorant Tá bom, até eu voto em mim, galera Vota em mim, eu quero ganhar Ah, não, não, não Vou ganhar todo mundo 55 reais, eu votei em mim Não, mas eu achei um pouco suspeito Linhazinha falar assim Gente, um corpo morto no meio Peraí, peraí A Sonsa Meio, moço Você foi Sonsa, foi? Você foi Sonsa, Linha Não, eu quero 55 reais aqui Eu tinha acabado de chegar lá no meio da bomba Não vamos estragar esse jogo Vamos dar skip Temos skip Não vamos estragar esse jogo Confia, Ararazul Pronuncie, se você está por calada Oi, não sou eu Pronto, agora eu vou votar no Nuguete Com certeza, né? Gente, alguém votou realmente no Nuguete? Fui eu Nossa, agora você é um gay branco Bom, agora temos bombas pra serem desarmadas Antes que explodem nós morremos, né? Então vamos nós Tem uma bomba aqui no banheiro A última arma foi a da garagem, eu acho Tá, então é o... Será que se eu errar a bomba explode? Não, não explode não Tá, então tá seguro Eu pensei que se eu errasse a bomba explodia de vez Eu ia perder o jogo que eu tava testando, né? Ararazul 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 Gente, alô mortos? Eu morri igual bosta Se não tu tava vivo Tava, né? Até a Mulinha me encontrar Até a Mulinha te encontrar, né? Até o Nuguete me encontrar também Não vê se Goaba vai ser inteligente, né? Eu acho que não Vou morrer todo mundo Eu acho que vamos perder, entendeu? O postor vai ganhar de novo O Nuguete vai morrer pro Goaba mais uma vez Cara, já vira testa do sapato como edifício? Vai no rei O Nuguete O Nuguete, o Nuguete O Nuguete, o que você estava fazendo naquele duro? Me explique o que você estava fazendo naquele duro Me explique muito bem Eu quero detalhadamente Você escutou Ai, meu Deus Você estava escutando É sério, eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Ele é muito SOSA Me fale, por que você estava lá ajeitando as luzes Se as luzes nem estavam apagadas Eu não tava ajeitando as luzes O que você tá fazendo, então? Era no duro, né? Deixa eu falar Tinha uma seta apontando Mas eu pensava que era lá pra cima Mas na verdade é pro outro lado que tá na cozinha Aí eu pensei que era lá em cima Eu só confundi É isso Eu não vi você passando Ué, talvez você tá fazendo task Mas por que? Porque eu vi você no duro Mas como que tu viu? Mas eu nem... Ai, não faz sentido Não faz sentido, gente Vamos ali, por que você já votou? Me explique Tem que dar uma almoçadinha Eu vou no Nougat Gente, é sério Não faz sentido Ah, o Nougat mais rápido Foi, se eu morrer Não, eu vou no Drax Eu vou no Drax Não, eu vou no Drax Não, eu vou do nada É muito burro Ai, foi triste Nougat vai ser a sua carreira, viu? Foi triste Foi a sua carreira É, fogo na arara Bem-vindo ao inferno, Nougat É, vai apanhar aqui, hein? Vai o cafezinho aí, ô Bora pegar ele Vai o cafezinho Bora folgar ele nessa piscina Afora ele nessa piscina Ai, peguei o que ele jogou Pega esse assassino falso A Mulinha é a próxima É, isso mesmo Eu confio no Goaba Para desvendar o mistério Quem matou a Mara Foi o Nougat que me matou Não, quem matou foi a Mulinha Não, é Só falta saber quem é a Mulinha Quem é a Mulinha? Não, a Mulinha é aquele jacaré ali A Mulinha já matou Você não é bem-vindo aqui, viu, Nougat Você não é bem-vindo ao inferno Vai apanhar, vai apanhar Eu acho que o Linha viu a Mulinha plantando a bomba Não, o que eu fiz foi a Ela plantou as três bombas no mesmo lugar Ai, matou a Mulinha Meu Deus, na frente do Drax É a Mulinha O Drax, ó É a Mulinha É a Mulinha Eu analisei o Linha e não é ele E o Goaba também não era Logo, é você Não, eu tava saindo no corpo do Goaba Vai na Ardrax, você confia Não Afi, tudo nesse momento que é ódio Certeza, Lianzinha, eu já menti pra você Eu nunca menti pra você, Lianzinha Olha meu tom de seriedade Mas também não é a culpabilidade A gente nunca se falou, Lianzinha Exatamente É a Mulinha Ó, meu tom de seriedade Olha nos meus olhos de jacaroa Ai, meu Deus do céu É a Mulinha Claramente Graça Olha, Lianzinha Meu Deus, a televisão do Lianzinha Ai, meu Deus, essa televisão Ah, não, não, Lianzinha, não Tá bom, gente, tem um rumor, sabe? Nossa, eu já vou Lianzinha, pelo amor de Deus, Lianzinha Essa televisão Lianzinha, tá uma filha Lianzinha, tá uma filha É, Lianzinha, Lianzinha Eu ia adivinhar, eu ia adivinhar Lianzinha, pelo amor de Deus, tu confia em uma pessoa que tu nunca falou na vida Você não olhou nos olhos da jacaroa Não é, você não olhou não nos olhos da jacaroa Tem ali uma faca Sangue saindo Olha os dentes dela Tu acha que aquilo é seguro? Olha os dentes Bom, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui De suspeitos por aqui hoje Eu espero que você tenha gostado dessa aventura Deixe seu like se você gostou Porque foi uma grande aventura com animaizinhos Perigosíssimos comentários da show Não esquece de conferir o jogo aqui na descrição É de graça para celular Então aproveita, porque é muito divertido Então começa, Charo Muito obrigada Se você não for inscrito no canal Se inscreve para conteúdos inéditos, incríveis Feito esse, tchau